oi 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 olha oi oi quando oi pega a minha primeira viu oi a bicha seventeen oi Greena da Civa aqui vai botar o dedo aqui e comer o dedo Viu? Aqui ó, pia beba aqui ó, que é um perigo aqui ó, aqui é da araba mesmo ó, Vão vir aqui ó, olha o dedinho dela aí ó, vou tomar duas óis que a bicha corra aí, Vem? Aqui ó, beba falada, tem a pia beba, viu? Aqui ó, é a mais maravilhosa do mundo, Você vira aqui ó, olha a montada aqui ó, e ela para tremer, Viu? Já tem mais aí no bloco aí ó, olha aí ó, ela pulando ó, Tá viva, aí é um perigo aí né, tem que burir aí ó, ó ó, viu? Aí gente, Eu vou jogar a linha de novo, viu? Agora eu vou pegar uma grande, Agora aqui é, aqui não é mentira não, aqui é verdade mesmo a pesca aqui, Hum? Aqui é verdade mesmo, vocês aí gente, Que não conhece o Rio São Francisco, viu? Olha como é a pesca da pirambeba aqui, Aqui não vai ter nada não, É escurso, viu? Tá, tá filmando aí, Zé? Opa Zé, agora aqui vem, aqui é grande ó, olha ó, Vai vir não, essa daqui é grande, cabrinha, essa daqui, Mas rapaz, é duro viu? Olha, puxando o barco, gente ó, Dá a linha, dá a linha aqui porque olha, vou puxar de novo, Se liga aí como é que a pesca aqui é doida, ó, vem não ó, ó, Rapaz, que porra é isso aqui mesmo? Isso aqui não é pirambe não, Deve ser aqui um marrom de um horário aqui, Vês em quando aparecem aqui, ó, Tá ali não, Vai abrindo, Rapaz, isso aqui é do meu dedo, Tá ali não, viu? Tá ali não, Vai lá, vai lá, já viu? Nós estamos arrombados, ó, Cargando o barco, Tá ali de jeito nenhum, Ó, 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 tem que soltar a linha aqui, Tuas vai embora, Quebra a linha, Vai abrindo muito bem, ó, 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 A gente chegou de novo, ó, Ó, olha como é que a peça é bonita aqui, ó, Vai vir de novo, ó, Ó, Não vai vir não, ó, Ei, vai aguentar não, Não vai aguentar não, Vai não, Rapaz, Rapaz, tem que esperar muito pra cá saíla aqui, ó, 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 Ok, vai quebrar, Vai quebrar a linha, Oxê, Rapaz, que coisa, Rapaz, o negócio vai quebrar, Vai brá, 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 Aí, parelhinho, você disse que não tem peixe grande no rio? Assista esse vídeo aí, ó, Ao vivo aqui, ó, Aqui tem mentira não, Tem mentira não, Aqui é verdade mesmo, ó, Puxando o barco, ó, 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 Tem que saltar, ó, Tem que saltar ali, ó, Aqui se não for um marrom de surubi, Eu dano, ó, Vou botar uma piranha muito grande aqui, Que não vai vir não, ó, 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 Se virar, ó, Ó, Olha a peste, Tu é doido, homem, Não, Vai torar, Vai torar ali, Ó, Puxando o barco, ó, Ó, Não, Minha mão não tá pegando, Vou botar aqui, né, Vou, Vou puxar ele, Ah, Gente, Não precisa entrar não, Que eu vou puxar esse peixe aqui, viu, Vou puxar,